Alô, alô! Ao vivo e a cores! E aí, galera? Como estão? Como estão? Dizendo aqui pra vocês mais um vídeo. Videológico do dia 20 de outubro. E vamos ver o que que vem aqui. Tem as skins de basquete. Herói da quadra. Passe picado. Intervalo rápido. Vivo paciente. Triplo-duplo. Especialista de enterradas. Armadora altiva. Saqueadora de rebote. Dribble dinâmico. Campeã das cestas. Repeteco. Aqui... Ó, tem item novo aqui. Arambulante. Arremesso gancho. Driblando. E o item novo, troféu NBA. Então... A gente queria aqui com os rebucks financiados, né? Aqui tudo... Junto, no caso. Conjuntos. Em destaque. Nova skin. Jet. Tô louco. Diferenciada. Mochila dela. Coração da Jet. Picareta partidora de corações. Ok? Outro... Faísca. Tucateira. Reaproveitado. Tapa de lixo. Ciclo. Capa corta-vento. Loja diária. Animalesco. V6. Penny. Clássica do construtor. Nhek-Nhek. Ninsuei. Tuba de bananas. Animadaço. Continua aí o pacotão Duna. Tudo da DC. Tem modificações. Dins de Halloween se acumulando aqui. E é isso. Muito que puder, então. Lembre de utilizar o código VUTUNER, que ajuda demais, beleza? Tá lá. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E bye-bye. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.